Os últimos dias têm sido de ouro para os pescadores de marisco da Galiza. Centenas de homens e mulheres fizeram-se ao mar para a apanha do produto mais desejado de Natal. Munidos de instrumentos adequados para não afetar o ambiente marinho e de um balde flutuante, apanham aneijos e berbigão. Este ano, com cuidados sanitários redobrados para garantir a segurança do produto à mesa. No barco não é preciso colocar máscara porque vivemos todos na mesma casa. Se formos de casas diferentes, é preciso. Este ano estima-se que a receita não chega aos 10 milhões de euros, metade da receita total do ano passado. A causa principal, a paragem forçada por causa da pandemia de Covid-19 e a queda dos preços devido à diminuição da procura na sequência da paralisação hoteleira. Há muitas pessoas que esperam por dezembro porque o preço do marisco aumenta, mas o que nos interessa é toda a campanha porque dois dias de Natal não trazem retorno. Estamos na época de Natal. Esta é uma das marés mais importantes. Neste lugar, na ria de Noia, concentram-se centenas de pescadores e pescadoras de marisco para a apanha de ameijos e berbigão, que será mais tarde vendido aos mercados e restaurantes de Espanha e principalmente da Galiza. Este é um dos bancos de areia mais ricos das rias baixas. O de Noia. Desde Noia, para Euronews, Beatriz Leiras.